Você precisa perder peso de uma vez por todas? O Dr. Rodolfo Aurélio, naturoprata com formação internacional, desenvolveu um método inovador e cientificamente comprovado para você perder de 5 a 10 quilos de gordura corporal em apenas 21 dias, 100% garantido. Clica no link aí na descrição do vídeo ou mesmo no comentário fixado e saiba como. Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse é mais um vídeo de notícia e dessa vez para falar sobre dois atletas muito importantes do UFC. O primeiro é Paulo Borrachinha, brasileiro, né? E o segundo, Caim Velasquez. Mas antes eu queria que você se inscrevesse aqui no canal e ativasse o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então é só esse o pedido. E vamos lá para a primeira notícia, que é sobre o Paulo Borrachinha. E o que acontece? Logo depois da luta com o Israel Adesanya, o Borrachinha foi nas redes sociais e fez um tweet. Ele postou o seguinte, ele escreveu Esse palhaço, e aí ele marcou ali o Israel Adesanya no post dele, magricela, não sobreviveria por dois rounds comigo. Ele literalmente não me convence. Meu foco é total em Romero em abril. No Yoh Romero, que é o próximo adversário do Borrachinha, né? Então ele disse que o foco dele é no Yoh Romero, só que ele fez uma provocação no mesmo tweet ao Israel Adesanya aí, que acabou vencendo o Anderson Silva, né? Então, não só ele, mas o próprio Weidman também fez um post dizendo que o Israel Adesanya é um cara hipervalorizado, né? Que valoriza ele demais, que ele está com hype, né? Então, realmente, não sei se o Weidman quis dizer por conta da performance contra o Anderson que o Adesanya não venceu de maneira contundente. Eu acredito que sim, né? Porque foi logo na sequência da luta. Mas, enfim, o Adesanya foi aí meio que responder os dois, né? Mas ainda falando primeiro do post, antes de ler a resposta, falando primeiro do post do Borrachinha, foi meio estranho no meu ponto de vista porque ele fez uma provocação ali, né? Dizendo que o Adesanya não sobreviveria, tal, lutando contra ele. Só que, ao mesmo tempo, ele falou que ele está focado no Romero. Então, se está focado no Romero, por que que, ao mesmo tempo, está provocando outro cara? Você não vai casar a luta com o cara agora, né? Mas, assim, para mim tem um sentido que seria se manter em evidência. Então, o Adesanya é um cara que estava sendo comentado ali, tal. Então, o Borrachinha fez um comentário para ele voltar a ficar ali nos holofotes também enquanto a luta com o Romero não chega. Que é o que aconteceu, já que ele virou notícia tanto no site do combate quanto aqui no vídeo, né? E aí, o Adesanya acabou respondendo. Então, a primeira parte da resposta, ele falou o seguinte. Você já me viu falando merda de alguém depois da luta dele? Estão tentando pegar algum brilho porque sou o cara que está nos holofotes agora. Deixe falarem. Foi mais ou menos o que eu acabei de falar agora, né? Pegaram o momento onde o cara estava sendo comentado, porque ele venceu o Anderson Silva. E aí, claro, o Eidman, o Borrachinha, também queria usar ali e aparecer ali, né? Nada de errado. Eu só estou comentando o que aconteceu, né? Pelo contrário, eu acho que está certo. Eu acho que tem que falar para aparecer mesmo, né? Você tem que se vender para vender luta e etc. Então, faz parte, né? E aí, vem a segunda parte da resposta do Adesanya, que ele falou. Qual o nome dele? Macaquinho Bombado. Paula. Paula Minha. E aí, um palavrão aí. O que ele disse mesmo? Eu não duraria dois rounds contra ele? Veja, a minha luta com o Silva foi um verdadeiro xadrez físico. Foi o mais alto nível de strike em todo o trabalho de pernas. Foi bonito de se ver. Para um cara como Paula, ele é um saco de bater ambulante que anda, bombado, que lança golpes no corpo pesado, pesado, pesado. Traga essa coragem para cá. E não foi só isso. Ele voltou e ainda fez mais uma postagem falando ainda sobre o Borrachinha, quando o Borrachinha enfrentou o Ryan Hall, né? Então, o Adesanya falou o seguinte. O Ryan Hall estava acabando com ele só com os jabs. Como que você vai conseguir me acertar com esses bracinhos de T-rex? Se eu tivesse dando esses jabs, o que eu faria em seguida seria bem diferente. Então, sim, um cara como esse devia pensar apenas em sua próxima luta contra a UOL Romero mesmo. E aí, o Adesanya também respondeu, claro, o Chris Weidman. Então, ele disse o seguinte. Nem dei bola para Chris Weidman dizendo que sou superestimado, ok? Por quê? Porque ele venceu o Silva com um pouco mais de propriedade que eu, sou superestimado? Interessante. Poderia dizer o mesmo sobre ele. Quando pegar o cinturão na minha próxima luta, eles podem formar uma fila para descobrirem o quão superestimado sou. Essa é a opinião do Chris Weidman. Não dou atenção para isso. Bom, então essa foi aí a declaração do Israel Adesanya, que está invicto no MMA, né? 16 lutas agora e 16 vitórias. Então, ele acabou respondendo tanto o Chris Weidman quanto o Paulo Borrachinha. O Israel acabou falando aí na declaração dele sobre a próxima luta, cinturão, não sei o quê. Não tem nada confirmado disso, né? Inclusive, eu acho que o caminho mais provável é que ou o Borrachinha ou o próprio El Romero fosse para o cinturão, né? Já que são os dois caras ali mais bem ranqueados e tal. Mas, enfim. Uma pausa rápida apenas para deixar claro. Mais bem ranqueados que eu quis dizer é porque o El Romero é o primeiro do ranking e o Borrachinha é o sétimo. Então, o confronto entre eles é o confronto entre dois caras bem ranqueados, né? O Adesania está em quinto no ranking, portanto, ele está na frente do Borrachinha. Só que o Adesania venceu o Anderson, que está em décimo quinto. Então, caso o El Romero vença, ele já é o primeiro do ranking e venceu um bom nome, então poderia ir para o cinturão. Caso o Borrachinha vença, ele venceu o primeiro do ranking e não o décimo quinto e por isso ele disputaria o cinturão. Então, só deixando claro, bora para o vídeo de novo. Nada confirmado, não dá para a gente ter certeza sobre isso, mas eu acho que isso aqui faz parte do jogo e eu achei engraçado os comentários aí dos dois lados, né? Tanto do Borrachinha, que foi uma provocação dizendo que o Adesania não duraria dois anos com ele, quanto a resposta aí do Adesania, falando que o Paulo Borrachinha é um T-Rex, né? Porque realmente o Adesania é muito alto, então ele tem muita envergadura. Então, qualquer um comparado com ele vai ser um T-Rex, né? E o Borrachinha, claro, não tem envergadura Adesania e ele é um cara muito grande, um cara muito forte. Então, realmente, às vezes, a impressão que dá é que não tem a mesma fluidez, a mesma elasticidade ali, né? Então, o braço realmente, às vezes, parece que não vai chegar quando o da Adesania, do Anderson, esses caras que tem o braço quilométrico, vai chegar. Então, enfim, é provocação entre eles para promover, para agitar. Espero que um dia aconteça tanto o Chris Weidman contra o Adesania quanto o Borrachinha com o Adesania. O Adesania é um excelente trocador, um dos melhores trocadores do MMA. Então, principalmente com o Borrachinha, seria uma luta interessante, né? E o que ele comentou sobre o Ryan Hall, no meu ponto de vista, também tem um fundo de verdade. O Ryan Hall conseguiu conectar uma sequência boa de jabs ali no Borrachinha, que, inclusive, quando terminou a luta, o Borrachinha estava com a boca bastante inchada, mas não foi o suficiente, porque quando o Borrachinha encontrou o Ryan Hall, ele conseguiu encaixar golpes ali muito mais potentes do que aqueles jabs que ele acabou levando, e ele acabou conseguindo vencer, né? Então, não sei se bastam jabs para vencer o Borrachinha. Borrachinha, inclusive, é bom usar a jebe contra o Borrachinha, porque se você não usar e não mantiver ele longe de você, você vai acabar perdendo, né? Então, vamos ver aí se o Adesania, um dia, se enfrentar o Borrachinha, se ele vai conseguir fazer tudo isso aí que ele está falando, né? E a segunda parte, então, a segunda notícia, é sobre Caim Velasquez. Ele deu uma entrevista aí na rua, né? Para o site TMZ, site gringo, e ele falou aí, na verdade, ele foi perguntado sobre John Jones, e ele respondeu que ele está no UFC, é uma resposta padrão, né? Para enfrentar os melhores, que, enfim, não escolhe muito ali o adversário, e que aí sobre o John Jones especificamente, que ele aceitaria, né? Que ele enfrentaria aí o John Jones, e ele se disse aí que ele acha que ele é bom o suficiente para vencer o John Jones. Então, ele fez elogios, claro, ao John Jones, disse que o John Jones é um atleta incrível, disse que assistiu todas as lutas do John Jones, mas ele disse que ele se acha capaz aí de vencer o John Jones, que ele é bom o suficiente para isso, né? Então, aí entra uma questão que eu já mencionei algumas vezes, que é a categoria de peso. Caim Velasquez é um peso pesado, John Jones é um meio pesado. Então, tem toda essa discussão para a gente saber se o John Jones subiria para os pesos pesados, para a gente finalmente vê ele lá, e a gente não tem noção como seria, se ele ficaria melhor, pior, mais forte, mais rápido, mais resistente, enfim, todos esses detalhes. Mas, eu, como já adiantei outras vezes, eu acho que seria uma luta muito interessante, inclusive uma das lutas que eu mais queria ver o John Jones fazendo seria contra o Caim Velasquez. E eu concordo com o Caim Velasquez. Para mim, ele é bom o suficiente, sim, para vencer o John Jones. Isso quer dizer que eu apostaria, eu daria o meu palpite na vitória do Caim Velasquez, eu acho que o Caim Velasquez seria favorito, eu colocaria minha grana ali. Não sei, não parei para pensar exatamente nesse ponto. Para mim, é bem parelho ali, é 50-50. Eu acho que no peso pesado, eu tenderia ainda a dar um leve favoritismo para o Velasquez, isso é a minha opinião. Um monte de gente vai discordar, é normal, tá? Mas, por quê? Porque, primeiro, que a gente não viu o John Jones no peso pesado, então eu não tenho tanta certeza como ele ficaria. E o detalhe, eu daria um leve favoritismo para o Caim Velasquez, com o Caim Velasquez sendo aquele Caim Velasquez antigo. Não esse cara parado agora que ele é uma incógnita. Então, por exemplo, se ele vencer o Enganu com uma performance parecida com o rendimento que ele tinha antigamente, que ele tinha um condicionamento físico excelente, que ele ia para cima, que ele conseguia trocar golpes o tempo inteiro ali, até mesmo ter uma boa absorção de golpes, e tudo isso, todos esses elementos que ele tinha, toda aquela qualidade que ele tinha antigamente, eu acho, sim, que ele, na categoria dele, ele lutando em casa, com aquela condição toda que ele tinha no passado, eu acho que ele teria aí, sei lá, 55% de chance de vencer o John Jones, enquanto o John Jones, 45%. Isso, na minha opinião. Caim Velasquez na versão do auge dele, na categoria dele, recebendo um cara da categoria de baixo, que estaria subindo. Agora, considerando aí nos dias de hoje, um Caim Velasquez que é uma incógnita ainda, contra esse John Jones que a gente viu, que continua naquela performance constante, o John Jones aparentemente está sempre rendendo bem, sempre ganhando bem, uma performance ou outra é meio estranha, mas ele é um cara que ali nunca perdeu, então, nos tempos de hoje, com o que a gente tem hoje, sem assistir ainda a luta do Velasquez com o Inganu, eu acho que mesmo no peso pesado, o John Jones seria favorito. Então, eu tenho dois palpites diferentes, que aí, talvez, depois dessa luta do Inganu, dá até para a gente ter uma analisada melhor, como que o Velasquez está, se ele venceria, na minha opinião, no meu palpite, se ele seria favorito ou não contra o John Jones. De qualquer forma, para mim, não seria uma luta fácil para nenhum dos dois lados, para mim, é uma das lutas mais difíceis para o John Jones, de todos os atletas que tem, tanto meio pesado quanto peso pesado, para mim, Caim Velasquez é um dos caras mais difíceis do John Jones vencer, mas tudo isso depende do Caim Velasquez não ter lesão, dele ter ritmo, e dele estar ainda com aquela performance excelente que ele tinha quando ele foi campeão, não um cara que pode ser que a gente acabe vendo na próxima luta com o Inganu, um cara fora de ritmo, um cara lento, um cara que, às vezes, perca para o Inganu, então tudo isso depende de qual versão a gente vai encontrar. Cada atleta tem o seu momento, então tem atletas que têm determinados momentos da carreira que o cara nunca perderia para ninguém, como foi o Anderson Silva no auge em si, ou até mesmo o José Aldo, também que ficou aquele tempo todo ali, mas o momento passa, como passou para o próprio José Aldo, como passou para o próprio Anderson Silva, e até mesmo para a Cris Borg, que teve um dia ruim, então isso acontece com todo mundo, então tem todas essas variáveis aí, mas enfim, essas são as duas notícias, deixei aqui a minha opinião sobre a primeira notícia, e meu palpite, um para cada lado, um palpite para o John Jones num cenário, e um palpite para o Velasquez no outro, caso eles se enfrentassem, mas é bom saber que o Velasquez cogita isso, porque é uma luta que eu tenho muito interesse, mas deixa aí nos comentários, a opinião de vocês sobre as duas notícias, não esqueçam de se inscrever no canal, e ativar o sininho, e claro, de compartilhar o vídeo, que também ajuda demais, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!